Me bota aí a cartela dos secretariáveis, os possíveis, isso aqui são os possíveis, não são aqueles que foram indicados. Está aqui comigo o doutor João Henrique? Secretaria de Planejamento, João Henrique Souza. Do Meio Ambiente, Elizabeth Sá. Esporte e Lazer, do PSD, falta o nome. Fala-se que seria o Dagalã, não sei. Ouvidoria, PSD. SDU Sudeste, Zé Nito. SDU Sul, indicação do vereador Jovalen K. SDU Leste, James Guerra. E a Fundação Cultural vai para o Solidariedade que indicou, ou vai indicar, o Shevan Lima. Doutor João Henrique Souza, boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. O senhor assina embaixo aí? Não, aí só quem assina embaixo é o doutor Pessoa, entendeu? O senhor arriscaria de dizer que... O que eu acho é que os jornalistas sempre fazem um trabalho competente. O pessoal aqui da Antena 10 se esforça para fazer um trabalho competente. Eu não negaria de que tem uma sensação de que alguns nomes aí, eles são nomes factíveis. Agora, secretariado, naturalmente, é óbvio, é privativo do prefeito e o doutor Pessoa, ele tem trabalhado muito nisso, viu? De forma muito, muito tranquila, muito tranquila, mas ele tem, ele próprio tem feito um trabalho muito exaustivo, eu diria até. O período de descanso dele, Pedro, foi muito pequeno, entendeu? Praticamente, não houve. Foi, porque hoje faz um mês do primeiro turno. Sim, do primeiro turno. Do primeiro turno, um mês dois. Fazer 15 dias do segundo turno. Do segundo turno, né? Eu acho que o doutor Pessoa teve lá uns três ou quatro dias de descanso, porque a partir daí, ele começou a ouvir, ele começou a receber a quem ele chamava, ele começou a fazer análise. O que eu posso lhe dizer com absoluta tranquilidade é que todo secretariado, sem absolutamente nenhuma exceção, passou e foi do crivo dele. O que ocorre é que, eventualmente, como você citou aí, numa conversa dele com, digamos, o PSD, né? O PSD, ele abriu o espaço, o espaço é esse aqui, e o PSD leva o nome até ele, ele analisa, ele verifica se o nome está compatível com aquilo que ele imagina para o governo dele, aí ele chama o PSD e bate o martelo. Ou então não, o PSD me deu outro nome. Ou então me deu outro nome. Mas o certo é que ele está fazendo isso com muito cuidado, com muita atenção, porque ele, naturalmente, tem a preocupação muito grande, natural, de devolver ou de levar ao povo de Teresina a confiança que ele recebeu. É uma confiança que foi, não é aquela eleição que você ganha por meia dúzia de votos. Ele teve uma votação extremamente expressiva, ele foi o segundo prefeito mais votado do Brasil, pouco se revela isso. Ah, foi? Sim. Ainda lhe digo mais o seguinte, ele deixou de ser o primeiro por uma diferença de 1,62, que o Eduardo Paes teve mais do que ele lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas ele é o segundo prefeito mais votado do país na proporcionalidade dos votos. Tudo. Então, é uma responsabilidade grande, ele sabe que vai assumir uma estrutura que estava junto a um grupo político por muitos anos e que cria uma expectativa muito forte na cidade. Mas eu tenho certeza, tenho convicção de que ele responderá de forma muito efetiva ao povo que o elegeu. Ministro, esses partidos que vieram do segundo turno, eles estarão na gestão? O PL, o PT, o PSC? Eu acredito que sim. O doutor Pessoa sempre dizia nas reuniões, pelo menos nas reuniões partidárias, em todas elas, ele sempre dizia da história do suar a camisa. Então, esse suar a camisa significava a dedicação de cada um à sua campanha. Então, eu disse até uma vez aí, acho que foi numa entrevista de rádio, e alguém disse, olha, Henrique, você sabe, quando eu disse o seguinte, eu digo, olha, quem chegou no primeiro instante, quem acreditou na proposta do doutor Pessoa no primeiro instante, é evidente que vai tomar uma água mais limpa, é natural. Mas todos beberão, todos que suaram a camisa, que mesmo chegando no segundo turno, o doutor Pessoa tem recebido a todos, tem escutado a todos, tem atendido a todos, e eu acho que cada um terá a sua participação dentro da proporcionalidade, e foi a sua participação na campanha. O que foi que os senhores escolheram na transição? Como está a Prefeitura de Teresina? Pedro, eu não diria para você que a Prefeitura estaria de terra arrasada, mas eu também não diria que a Prefeitura está excepcionalmente bem. Aquela maravilha. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Nós temos problemas na Prefeitura seríssimos, né? Tem? Temos, temos problemas seríssimos. Primeiro, problema de natureza social, né? Você tem aí pela frente uma série de coisas a tomar providência. Por que o doutor Pessoa já anunciou seis secretários, não é? Porque estes secretários, eles têm a necessidade da continuidade imediata, tipo, Fundação Municipal de Saúde, precisa do... O dia muda... Não pode parar. O dia muda de 31 para primeiro e não pode parar, não é? Você vê na área da administração. A administração tem toda uma questão de pessoal, de folha de pagamento, que no dia 4 as pessoas têm que estar começando a trabalhar na folha, senão ela não sai no dia exato, entendeu? Então, todos esses trabalhos têm que ser feitos. Mas a Prefeitura vai... O doutor Pessoa assumiu e vai encontrar dificuldades, não é? Vai encontrar dificuldades. Obras paradas. Praticamente, eu diria que 95% das obras estão paradas. Eu não vou aqui discutir a motivação, ora por conta da pandemia, ora por conta do contrato não consolidado, ora porque a empresa que era detentora da obra devolveu a obra por algum motivo, mas você vai começar a administração tendo uma paralisação geral de obras, não é? E precisando, inclusive, iniciar umas outras. Então, ele vai encontrar essa dificuldade nesse instante. Aí você pergunta, saldo em caixa da Prefeitura? Eu não posso assegurar, por exemplo, mesmo já termos passado pela Secretaria de Finanças, o que eu quero registrar é que não houve na Prefeitura nenhum óbice, no sentido de entregar dados, de fornecer nenhum óbice. Todos por onde temos passado recebidos de forma cordial, informando, contando as dificuldades, não é? Mas o que eu quero dizer? Esse saldo do dia 31, só a conta, só o extrato da conta diz o que tem no dia 31. Porque daqui para lá você não pode assegurar. Por quê? Porque quem continua pagando e vai pagar até o dia 31 é a administração atual. Então, eu não sei qual é o saldo. A questão do 1 bilhão em obras, na realidade, a sensação que tem a população é que tem 1 bilhão em caixa para você. Não é. Não é bem assim. Em contrato. Nós temos contratos, alguns contratados. Convênios. Alguns convênios. E expectativa de empréstimo. Expectativa de empréstimo. Ou seja, solicitações feitas a bancos internacionais, só isso aí dá algo em torno dos, eu diria para você, não menos do que 1 bilhão de reais, que são contratos que já foram elaborados, que já foram encaminhados a estes órgãos e que naturalmente vão passar por todos os andados. Vão passar por aprovação de Câmara, do Senado. E é o senhor que vai dar isso. Então, nós temos ainda uma longa história para chegarmos até o fim desse dinheiro. Para chegarmos e ver o dinheiro em caixa. Então, o doutor Pessoa, ele vai a partir do dia 4 de janeiro, que é o primeiro dia útil do mês, ele vai se debruçar em uma série de problemas. Ele vai ter que priorizar o que ele vai fazer em determinado instante com os recursos. Quais as obras que precisam ser imediatamente retomadas. Para concluir. Para serem concluídas, naturalmente. O viaduto aqui da tabuleta que é uma das obras, eu acho. Creio que sim. Aquilo é uma das obras que... Mas, então, tudo isso demanda o volume de trabalho e outras dificuldades. Nós temos dificuldade, por exemplo, no transporte urbano. Transporte. O transporte urbano é uma coisa que o prefeito doutor Pessoa... Comércio de campanha. ...vai ter que enfrentar imediatamente. Não é fácil. É alguma coisa que precisa realmente muita conversa, muita habilidade. Por quê? Porque é uma dificuldade às claras perante a opinião pública. Toda a opinião pública clama pelas dificuldades que há no transporte urbano de Teresina. E na campanha foi muito explícito o doutor Pessoa ao dizer que o Integra era realmente um projeto muito bem feito, mas não integrou. Não funcionou. É claro que não funcionou. E o doutor Pessoa tem um compromisso com isso e naturalmente vai agir. O senhor vai ter que ter uma equipe boa lá na sua secretaria, porque imagino que o senhor vai ficar muito tempo em Brasília. Brasília, tocando os projetos, a questão dos empréstimos, os convênios, os contratos. O senhor conhece muito bem os corredores de Brasília. Bom, hoje mesmo eu conversei durante o almoço com o doutor Pessoa e conversamos sobre alguma situação de nomes dessa equipe que eu tenho também algumas coisas que mostrei a ele, que levei a ele. E reconheço que há um trâmite de projetos, a Secretaria do Planejamento produz projetos e busca recursos. Então há um grupo de projetos que tramitam em Brasília e que precisam de acompanhamento. Tanto é que tem lá hoje um escritório só para o dia a dia do acompanhamento desses projetos. E tem um grupo de projetos, inclusive eu já tive uma conversa em Brasília essa semana passada, na sexta-feira, que são com bancos internacionais. Há um projeto no Banco Francês, há um projeto significativo no Banco dos BRICS. É o Lagoa do Norte, é? Não, o Lagoa do Norte é do Banco Mundial. Mundial. O Lagoa do Norte é um projeto que já anda há muito tempo e que o doutor Pessoa já fez uma recomendação. No sentido de dizer, olha, está na hora de concluir essa história. Não dá mais para a gente ficar. É um projeto grande, é um projeto importante, mas esse projeto tem mais de 10 anos. Tem que concluir. Ele tem que concluir. Ele tem um instante que ele tem que concluir. Então esse é um dos desafios que ele está passando para mim, no sentido de dizer, tome conta e procure resolver dentro da administração dele. Doutor João, lá na prefeitura tem os técnicos da casa. Sim. E bons técnicos. Bons técnicos, eles serão aproveitados, devem ser, são funcionários. É evidente, é evidente. Na realidade você tem pontos da sua estreita confiança que ao mudar uma administração e principalmente uma mudança que não é do mesmo grupo político, é de uma ou outra estrutura, é evidente que o prefeito que chega, o doutor Pessoa tem suas ideias, inclusive com relação ao Lagoa do Norte. Então hoje mesmo, por coincidência, eu passei a banha lá e tive alguma conversa com os técnicos que estão exatamente nesse instante fazendo alterações no projeto para uma justificativa e juntar o Banco Mundial. E eu pedi, recomendei, eu digo, olha, segura um pouquinho aí porque o meu prefeito tem 10 aqui que precisa ser discutida dentro das alterações. Ele tem 10 que precisam ser discutidas, no que eles concordaram. Estão trabalhando, tem uma equipe realmente muito boa, mas evidentemente que nos cargos, eventualmente chamados cargos-chave, nós temos que colocar pessoas alinhadas com o pensamento do prefeito Pessoa. É lógico, é natural. O senhor é um MDBista lá das antigas, o senhor teve esse mandato de deputado federal, ministro, pelo MDB. O MDB hoje tem a Câmara Municipal de Teresina, tem a Assembleia Legislativa, a Prefeitura da capital, mais de 30 prefeitos, um senador, deputado federal. Então, isso dá ao MDB, o MDB estará na mesa para discutir ou será protagonista no 2022? Há duas coisas. Política você não faz só estando na mesa para discutir e nem faz só sendo protagonista. Então, o MDB que tem essas lideranças que você falou, que tem todas elas, com uma experiência política muito forte, é de uma coisa que eu tenho absoluta convicção. Esse partido, sob o foco dessas lideranças, sobre o comando dessas lideranças, e agora também sob o comando do prefeito da capital, o doutor Pessoa é protagonista importantíssimo nesse jogo de 22. Pois é, a pergunta é essa. Ele é o prefeito da capital. Então, eu não tenho a menor dúvida que ele será importante nos humos que serão tomados na sucessão de 2022. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. E acho que o MDB vai estar muito fortalecido para esta conversa. Eu me perguntei, porque o deputado João Márcio esteve aqui e disse, já tinha dito antes e confirmou. Não, o MDB pode até ter um candidato a governador. Por que não? Eu acredito que o MDB tem estrutura e tem nomes para isso. Então, tudo isso depende do que vai ser conversado. Como disse, eu ouvi também o senador Marcelo dizendo que eventualmente, que nome vai estar aqui dentro deste grupamento político que se formou. Então, eu acho que isso tem muita coisa para andar. Mas se o MDB será protagonista sobre a liderança do Marcelo, sobre a liderança do Temístico, que é o presidente municipal, eu não tenho dúvida com relação a isso. Ontem, o senhor teve com o governador. Sim. Qual foi a pauta? A pauta foi um pouco da relação da disputa eleitoral. A gente conversou, eu tenho uma relação pessoal de muitos anos com o Hélito. Já tivemos em campos juntos, só em campos opostos, mas temos uma relação pessoal que data aí de 78, quando nós disputamos a eleição de sindicato. Então, temos uma... Do banco. É do banco. Ele, eu do banco do Estado, ele na Caixa Econômica. Na Caixa Econômica. Depois de passar pelo Banco do Estado, ele passou por lá também. Então, nós temos uma relação muito grande e, vez por outra, ele dá uma ligada para mim para a gente conversar sobre política. E essa política, ela vai no campo municipal, vai no campo estadual, vai no campo nacional. Trocamos ideias sobre isso também. É sempre uma conversa agradável. Então, ministro, muito obrigado. Dia 23, a publicação total do... Dia 23, o doutor Pessoa já autorizou que se organize a estrutura necessária para ele anunciar todo o secretariado dele. Deverá ocorrer no auditório do MDB às 11 horas da manhã. No dia 33, não tem um decretão do prefeito que isonera os comissionados. Isso é tradicional, não é? Na realidade, é uma praxe mundial até que o prefeito, quando dá no último dia útil de mandato, que eu acho que não é 31, talvez seja 30, ele faz um decreto, isonera todos os comissionados. Então, estão todos isonerados e a partir, digamos, do dia 4, a nova administração começa a indicar quem será, quem ficará, quem será novo e começará a entrar nas nomeações. Os terceirizados, não. Isso aí é diferente. Isso é uma outra história. Outra história. Porque não pode parar a gestão. É, mas na realidade é uma outra história também sobre análise, na medida em que pode ter havido alguns exageros durante a campanha eleitoral. Ah. Muito obrigado, ministro. Um abraço, obrigado a você. Dr. João Henrique Souza, que é o futuro secretário de...